Toca daquele jeito que você merece, você quer marretada do Thor? Toma marretada do Thor Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Quer marretada do Thor? Eu tô quer porradeiro de leve Vou cegar uma retlada do Thor Vou tocar um burradeiro de Love Fica de lado, te pego sem dó Picada o pato, tripoco sem dó Picada o pato, peranha que eu vi Picada o pato, peranha que eu vi Picada o pato, peranha que eu vou te socar Essa topa do ton 안 밖에 deserta, ela toma botada, vai 안쪽에 deserta, ela toma botada, vai 콧 Short ela, ela toma socalo 안쪽에 deserta, ela toma botada, vai 안쪽에 deserta, ela toma botada